Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lorena Bessoni e eu já saí da velha. E a gente está plantando aqui com o nosso povo e a gente foi plantar. Calma Lorena, olha. Essa é a natureza que fez, né gente? Calma Lorena, o que você está plantando? Ai gente, esqueci de dizer. Eu estou plantando aqui, eu acho que pode beterra. Não, não, coloque terra. Coloque terra nele aqui, olha, com a pá. Coloque ele lá dentro do buraco. Isso, agora coloque terra aí com a pá. Para cobrir e deixar só as folhinhas de fora. Espera aí. É, tira aquela pedra que está lá encostada. Isso, tira essa pedra daí. Pronto, agora coloque terra lá. A Isabela vai ajudar a colocar a plantinha. Do outro lado de lá, que desse lado já tem, do outro lado. Pronto, agora a Isabela que vai plantar. Vem Isabela. Está aqui a sua para você plantar nesse buraco aqui, olha. Já tem folhinha nessa. Cenourinha. É cenoura? É, agora dá a pá para ela. Dá a pá para ela. Ai, Isabela, não está folhinha. Calma, deixa ela fazer. Tá. Pronto, agora Isabela, deixa o vovô ensinar aqui. Deixa o vovô ensinar. Tem que deixar isso aqui de fora. Não, não, não. Assim não. Tem que deixar isso aqui, olha. Pronto. Isso aqui tem que ficar de fora, olha. Está vendo? Que é para poder sair as folhas. Fica bem bonito. Vai ficar grandão. Desse tamanho assim. Já. Pronto, toma. Pronto, pronto. Já acabou, acabou. Ai gente, eu também quero mostrar um negócio a vocês. Vem cá, vem cá. Vamos gente, eu vou mostrar aqui uma casinha que a abelha faz. Faz o mel aqui. 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 Isabela ainda não olhou, então ela pegou o caminho errado aqui, olha. Aqui, a coxinha, a coxinha, a coxinha, a coxinha. Uma coxinha, né? Uma coxinha, né? Tirar. Pode pegar? Espera aí, deixa eu mostrar para o pessoal também. Pode pegar. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se gostou. Dê o seu like. Dê o seu like. Dê o seu like. E vai se inscrever no nosso canal. Então dá o joinha. Dá uma orelinha. E também dá a Isabelinha. Se inscreve no canal. Que vai ser legal. Bem radical. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até o final. E tchau, tchau. Like, like, like. Palmas. Tchau. Palmas, produção. Ratsão. E... Boa... Agora que até a inúcia. Ele nunca passou. Agora que aindaabyamos a apaixonar. Isso aí. Aqui. Obrigado.